É curiosa a nossa vida, como às vezes acontecem coisas inesperadas que acabam sendo uma boa surpresa. No meu caso, falando sobre o meu maior amor, que é a minha cúmulo. Eu não estava esperando nem planejando uma gravidez. Eu tinha 20 anos e não era o que eu queria naquela época. Mas quando eu soube que eu estava grávida, eu fiquei um pouco perdida, como era de se esperar. Mas eu soube a partir daquele momento que ficaria difícil imaginar a vida sem a minha criança. Que eu não sabia ainda se era menino, se era menina. Mas eu sabia que ali nascia uma grande amizade. E uma amizade que perduraria por toda a minha vida. E eu gostaria de dizer, Estela, que eu te amo. Que você é a filha perfeita, como deveria ser, sem tirar nem pôr. Você é uma menina maravilhosa. É uma mulher maravilhosa. Uma guerreira. Uma pessoa forte. Passou por várias coisas, superou. Está sempre aí polemizando. Criando novas formas de pensar. Surpreendendo as pessoas. Eu tenho muito orgulho de você. Muito orgulho. Eu estou feliz em ser sua mãe. Feliz por você ter me escolhido. Como dizem, né? Que os bebês escolhem seus pais. Eu tenho muito orgulho. Estou muito feliz. Você é uma menina linda. Vai ser uma mãe excelente. Já é, né? Mas quando a Lia se manifestar, vai ser ainda mais. Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã. Arrastando meu olhar como um humano. O meu coração é o sol, o pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele, a Léo. Gosto de te ver ao sol, Leãozinho. De te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, Leãozinho. De molhar a minha juba. De estar perto de você e entrar no mar.